De acordo com a promotora de justiça que atua na área da saúde investigações constataram que o município de Porto Velho estava descartando amostras de sangue coletadas em unidades de saúde da capital prejudicando assim pacientes que esperavam receber os resultados dos exames O motivo para o descarte seria a falta de insumos Esses exames são os básicos que são feitos em razão das demandas das unidades básicas de saúde Essas amostras coletadas estavam vencendo, estavam ultrapassando o prazo devido o que gera o descarte e por consequência a não realização desses exames deixando os usuários sem condições de levar ao médico o resultado da saúde, da situação clínica em que ele está Conforme o Ministério Público, o problema ocorre há quase dois anos Esta paciente, por exemplo, está afastada do trabalho e depende dos exames que fez no mês passado Só que até agora não recebeu nenhum resultado É complicado, né? Porque a gente vê os exames que eram para ser entregue de uma forma rápida Eles estão demorando quase 20 dias, 30 dias para ser entregue E nisso a gente fica à mercê da situação Todos os exames são feitos no Laboratório Central Municipal que funciona na Unidade de Saúde Rafael Vaz e Silva De acordo com informações da diretoria aqui da unidade o LACEN atende toda a capital e alguns distritos com uma média de 4 mil exames por dia e cerca de 90 mil por mês Segundo eles, a equipe de funcionários dá conta de atender toda a demanda Mas a falta de insumos continua atrasando o serviço O diretor afirma que licitações já foram feitas e que uma força-tarefa foi montada para agilizar o serviço Nós estamos fazendo esse monitoramento Eles não são mais encaminhados para incinerar Eles são relacionados, prontos para ser encaminhados para o lugar devido E a gente está trabalhando também em regime dobrado para atualizar todos esses exames que estão parados aí Chegou os insumos, vamos trabalhar em cima disso No prazo mais rápido possível Nós vamos dar resposta para a sociedade De acordo com a promotora, caso o problema volte a acontecer Outras providências serão tomadas Infelizmente sobra a parte da judicialização O que a gente sempre tenta evitar por meio da conciliação E que se o município não está conseguindo realizar Ou licitar esse serviço, como vamos dizer assim É fazer com que o Estado tome essa atitude Porque ele tem condições técnicas e condições Dos laboratórios dele de atender essa demanda Até que o município consiga regularizar